Muito bem, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira, ainda um pouquinho gripado, né, o finalzinho aí, então a voz ainda tá meio estranha, mas espero que no próximo Papo de Carreira já esteja 100% normal. O Papo de hoje já começou a dar um buchicho, assim, lá no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, na verdade foi no WhatsApp, um pouco antes de começar a live, e acho que o Papo de hoje é muito interessante. A gente vai descobrir qual é a sua opinião, é LinkedIn ou LinkedIn Disney, tem vários nomes aí que o pessoal usa, né, será que o LinkedIn é uma terra de ilusões, é um lugar onde a gente só vê as historinhas bonitas e não vê a realidade do mercado corporativo, ou será que dá pra gente usar a rede de uma forma séria, de uma forma produtiva? É isso que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa live. Se você estiver entrando na live, já deixa o seu comentário, time LinkedIn ou time LinkedIn Disney, e a gente vai descobrir ao longo da live. Vamos passar aqui por algumas coisas interessantes também. Lembrando que a gente já fez uma live no passado, falando um pouco de como melhorar o seu perfil no LinkedIn. Então, se você não viu essa live, vale a pena dar uma procuradinha. Neste caso, ponto para o YouTube, é mais fácil de achar uma live no YouTube do que no LinkedIn. Então, começamos com um ponto para o YouTube, a gente tá transmitindo esse vídeo aqui no YouTube e no LinkedIn. Então, começamos aí, acho que... Não sei se você tem essa impressão, Priscila Stoane, nossa psicóloga oficial do Papo de Carreira, mas procurar um vídeo no YouTube é muito mais fácil do que procurar um vídeo no LinkedIn, né? Você faz uma live, se você viu, viu, se você não viu, dificilmente você vai achar essa live de novo no LinkedIn, né? É, fica uma recomendação aqui para o algoritmo estar nos ouvindo, nos vendo, por favor, agiliza aí, cria uma galeria onde as pessoas possam acessar os vídeos. Porque eles não têm que ficar scrollando, hein? Quem tem tempo, gente? É. Não, e eu vou dizer que possivelmente até exista, eu nunca cliquei num lugar que eu achasse. Os meus, eu consigo achar os vídeos que foram feitos no meu perfil, por exemplo. Mas quando você quer achar alguma coisa, e claro, o YouTube é uma plataforma de busca, o LinkedIn é uma rede social, então até faz um pouco de sentido. Mas acho que poderia ter algum, alguma facilidade quando você quer procurar conteúdo, porque tem muito conteúdo sendo produzido aqui para o LinkedIn. Nossa amiga Vivi já tá por aí. Vivi, e aí? LinkedIn ou LinkedIn Disney? Priscila Estuani. Primeira pergunta da noite. E não pode, não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. A pergunta tem que ser respondida agora e não pode justificar. É LinkedIn ou LinkedIn Disney? O que você acha? Depois você explica. Primeiro você responde. Então, mas posso falar assim, na minha bolha? Pode, claro. Na minha bolha tem uma boa quantidade de LinkedIn Disney. Na sua bolha. Você consegue dar uma localizada? Que bolha é essa ou não? Assim, ou é o que você consegue enxergar a partir do seu perfil pessoal? Tá. Bom, eu tô nessa fase de transição de carreira, né? Já atuo na psicologia já faz um tempo, mas eu fiquei bem low profile no LinkedIn, até porque nem eu sabia muito bem o que postar, o que compartilhar, tal. E aí a gente observa muito mais, né? Então, basicamente, a minha rede é muito do pessoal de RH e tecnologia. Do analista, o gerente de projetos, o gerente de CIO e etc. E aí, é meio assim, quando acontece algum cataclismo, em algum evento mundial, ou até que mesmo, sei lá, um filme, algo impactante que sai nas mídias, as pessoas sempre tentam extrair uma lição. E aí, talvez eu seja um pouco tóxica em observar isso, mas, cara... Isso te irrita, né? Assim, eu percebo. Porque, assim, tem coisa que eu já falei pra vocês aqui em outras lives, tem coisa que a gente precisa sentar e chorar, sabe? Sentar e chorar, beleza, dá aquele tempinho de recuperação, aí engole o choro e aí, sem ver, sabe? Não dá nem sempre, tá tão evidente, tudo de bom, que você pode extrair de algo muito ruim que te aconteceu. E aí... Agora que é só ruim mesmo. E aí, eu começo a ver assim, cara, beleza, essa pessoa deve ter muita resiliência, mas aí começa a ver um padrão atrás do outro. Nossa, vai, peraí. Aí, eu fico meio assim, não me soa... Até porque eu já trabalhei com marketing de conteúdo, não me parece muito sincero, não sei se o termo seria sincero, mas, assim, é real. A gente quer ver coisas reais, mas, sei lá, parece que a pessoa fica torcendo pra acontecer uma desgrasteira, pra ela tirar um aprendizado daquilo. Poxa! Ou inventa também, né? Vem de um curso que eles... Ou inventa uma desgraceira também, pra dizer que teve alguma coisa positiva, né? Ou não. Ah, é? Olha aí o Fernando Martins, time link é Disney presente. Ai, conte o que faz, Fernando, por favor. Não, eu já... Eu já ia, eu tava esperando você falar, Pri, porque eu já tô gostando aqui, o chat tá movimentado já. Então, nossa galerinha já tá aí, ó. Vivi, Mônica, Samanta, Michelle. Aí vem o Fernando também. E, assim, o que a gente quer saber nesse comecinho aqui, enquanto a gente ainda não deu muitos nossos posicionamentos? Quer dizer, a Pri já... Já me comprometi, né? Não, eu vou trazer o meu posicionamento também. Mas, assim, o que você enxerga, né? Você que tá vendo aí pelo chat, o que você enxerga do LinkedIn? O LinkedIn é uma rede profissional muito útil, então tem um pouquinho de LinkedIn Disney, mas é uma rede profissional muito útil? Ou ela é muito mais LinkedIn Disney e você tem que espremer pra tirar alguma coisa útil? É isso que eu quero saber nesse começo de live. É o seguinte, na minha visão, tá? E aí eu vou fazer um pouco igual a Pri, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Na minha bolha... E depois eu vou explicar qual é a minha bolha. Na minha bolha, eu acho que é muito mais LinkedIn. E não é pra fazer média, não, com LinkedIn. É porque eu fujo um pouco do LinkedIn Disney. Eu fujo propositalmente. O que eu chamo de LinkedIn? O que eu chamo de LinkedIn Disney no meu entendimento? Eu acho que LinkedIn é a rede onde você tá lá pra fazer networking, pra você encontrar pessoas que tenham a ver com o seu perfil profissional, que você consiga encontrar pessoas pra fazer projetos em conjunto, que você consiga encontrar pessoas pra te ajudarem a responder uma dúvida, pra te ajudar a conectar com outras pessoas, enfim, é isso. Só que a minha bolha, ela é muito particular. Por quê? Eu não adiciono, normalmente eu não adiciono as pessoas. No começo, no meu perfil, eu adicionava pessoas que trabalhavam comigo na mesma empresa. Então, eu tenho muita gente dentro do meu perfil, que são pessoas que trabalharam comigo numa determinada época, numa determinada empresa. Ponto. Hoje em dia, a maioria das pessoas que tá no meu perfil, ou que me segue, ou que tá conectado, são meus alunos em plataformas onde eu dou aula. Então, a pessoa me conheceu pela Udemy, pelo próprio Office Resolve, pela Alura, pela Alura Latam. E essas pessoas que se conectam comigo, elas têm a ver com o meu dia a dia, com as coisas que eu tô postando e tal. Eu uso muito LinkedIn pra postar conteúdo. Então, no final, é muito mais conteúdo que tem a ver com o que eu tô fazendo no dia a dia do que qualquer outro tipo. Por exemplo, essa positividade tóxica, né? De, ah, você precisa ser um líder, blá, blá, blá. Seja o fulano, não sei o quê. Eu passo meio ao largo disso. Eu não sou, dentro do LinkedIn, muito a pessoa que fica olhando postagens. Eu tô muito mais preocupado em compartilhar conteúdo. Então, eu acabo não vendo. Mas vai lá, Pri. Você pensou alguma coisa engraçada aí que eu já... Não, acho que essa atuação que você tem, eu sempre tive quando eu atuei em outras áreas, né? Então, assim, eu fiz duas transições de carreira, né? Enfim. E aí, hoje eu já comecei... Hoje não, já faz um tempo que eu vou lá e ocultar. Porque, assim, às vezes nem é a pessoa que eu sigo. É o conteúdo que ela curte, o que ela interage, que aparece pra mim. Então, assim, aí agora o algoritmo tá um pouco mais esperto comigo. Porque eu vou ser em dó, oculto. Às vezes até tiro, dependendo do conteúdo. Já vi conteúdos sensíveis. Em relação à política, em relação a posicionamentos. Porque, assim, sinceramente, acredito que o LinkedIn não é o espaço ideal. Sabe aquela conversa de bar? Também. Beleza, você pode ter esse posicionamento. Mas, assim, são coisas que, às vezes, sabe? É tão estranho que, pô, já vem muito incômodo. E aí, isso me dá preguiça. Eu vou lá, ocultar, paro. E aí, agora eu comecei a fazer essa transição, né? Adicionando ali algumas pessoas da área da psicologia e tal, pra trocar figurinha mesmo. Porque é isso. O LinkedIn é maravilhoso. Já consegui muitas coisas, assim, convites pra participar de eventos, trabalhos, tudo através do LinkedIn. Então, a plataforma, ela é maravilhosa. Eu acho que ela cumpre o seu dever, a sua essência, do que ela foi criada. Mas aí, algumas pessoas, né? Acabam se preocupando. Você sabe que teve uma época, eu trabalhava numa empresa, não importa qual é, muito conhecida. E eu tava meio, nessa época, eu tava meio assim, sabe quando você tá profissionalmente, assim, meio achando, pô, o que eu tô fazendo aqui? Será que não sei o quê? Aí, eu tava conversando com um amigo, assim, que trabalhava na mesma empresa. E eu falei assim, ah, não sei, me parece que o ambiente, né? Não sei, essa empresa, acho que já não tá mais legal pra mim. Aí, essa pessoa virou e falou assim pra mim, cara, esta empresa é sensacional, ela é fantástica. O problema são as pessoas. Olha só, é engraçado, mas é verdadeiro, por um lado. Se você for imaginar, assim, a personalidade de uma PJ, ela é uma coisa. As pessoas que estão dentro daquela PJ são outra coisa. Tudo bem que, aí eu acho que a gente precisa definir bem, né, o que que é, o que que não é a personalidade da PJ. Mas, o LinkedIn talvez seja a mesma coisa, né? E a plataforma, o propósito da plataforma ou as ferramentas da plataforma são muito legais. Agora, como que a gente tá usando, né? Ou como as pessoas estão usando. E acho que isso que você tá falando é muito interessante, que é assim, quando a gente tá dentro de uma plataforma, a gente tem uma bolha, que é o conjunto das pessoas que estão conectadas com a gente. Se a gente não der um ocultar de vez em quando ali, você vai ficar vendo coisas que talvez não sejam as coisas do seu interesse. No meu caso, como eu tô muito conectado com os meus alunos, acaba conectando pelo assunto. Então, eu acabo vendo muito coisas do assunto. Ou dos assuntos, né? Às vezes, confunde um pouco um assunto com outro, né? Então, gestão de produtos com business intelligence. Mas, tudo bem. Até aí, é uma confusão técnica e tá tudo bem. Vamos dar uma passadinha no chat aqui pra ver o que que tá rolando aqui no chat. Penso que LinkedIn é uma rede profissional. Portanto, é pra se falar de assuntos referentes a trabalho, cursos, reconectar com pessoas, mas para este fim. Aí, a continuação, fotos de viagens e afim, já tem outras redes como Facebook, Instagram, Zap, não é mesmo? Tem uma indireta aqui pra alguém que a gente não sabe quem é, né? Mas, eu concordo, tá, Vivi? Eu acho que a gente tem que separar as coisas mesmo. Justamente por isso, eu, particularmente, a rede que eu mais uso é o LinkedIn. Eu tô muito ativo no LinkedIn. Eu vejo postagens no LinkedIn? Vejo. Mas eu vejo muitas postagens relativo aos assuntos que eu tô trabalhando. A gente produz muita coisa no Office Resolve também. Agora, a gente até deu uma parada. Mas, então, a gente acaba... Qual que é a minha... O meu grande uso do LinkedIn? Comentar dentro das postagens do Office Resolve. Comentar dentro das postagens das plataformas que eu trabalho. Então, por isso que pra mim a sensação é muito positiva. Mas eu vejo de vez em quando umas postagens de gente comentando sobre política, falando sobre gostos pessoais. Aí eu acho que tem que... Tem que dar uma... Uma selecionada mesmo. Concordo com a Vivi. A Mônica disse tem Disney, sim. Mas é a principal ferramenta de network, vagas, assuntos que eu quero aprender, etc. Tem um detalhe também, Mônica, e eu concordo com a Mônica também. Tem um detalhe aí que é assim. Eu compartilho muita vaga. Às vezes eu vejo alguém que está compartilhando vaga não sei aonde. Aí eu recompartilho a vaga. Então, o algoritmo me mostra muita postagem de vagas. É uma... É mais ou menos assim, né? Você compartilha um tipo de postagem e o algoritmo te recomenda aquele tipo de postagem. Então, cada vez mais começa a ser interessante se você interage com os conteúdos que realmente fazem sentido, acho que você vai acabar tendo uma rede mais positiva. Mas depois eu quero voltar no seu tema lá de positividade tóxica, porque a gente tem que falar sobre isso. Eu uso muito para assuntos profissionais, artigos em sites, vagas, etc. Mas confesso que tem muito puxa saco lá. Puxa saco tem em tudo quanto é lugar, né? Então, já falamos sobre isso. Podemos falar de novo, não tem problema nenhum. E cuidado, porque às vezes, né, o puxa saco mora ao lado. A gente também precisa tomar cuidado. Quando conhecemos... Ah, isso aqui. O Fernando trouxe um negócio que é um tema para a gente falar mesmo. Quando conhecemos o coleguinha pessoalmente e no LinkedIn, que às vezes vemos um abismo entre o comportamento, acredito que lá a diferença entre ser e parecer fica muito aparente. Fernando, eu concordo. Olha só. A gente vai lá, né, trabalha numa empresa, tem aquele líder tóxico, né? Líder não. Chefe, né? Tóxico, que não tem a menor postura, né? Não sei o quê. Aí você vai olhar no LinkedIn. Eu vou até dizer uma coisa assim, ó. A maioria dos chefes tóxicos que eu vi ao longo da minha vida não estão no LinkedIn, tá? Eu vou começar por aí. Então, eu não tenho tanta... Eu tive, vi muitos chefes tóxicos, chefes e chefás tóxicos e tóxicas ao longo da minha carreira. Mas poucos eu vi no LinkedIn se, assim, posando de bonzinho. porque o chef tóxico normalmente, principalmente quando ele fica muito tempo numa empresa, ele não tá nem aí pra fazer networking. Ele não quer saber porque ele se basta, né? O chef tóxico, ele é tão autossuficiente que ele se basta, né? Mas enfim. Mas tem mesmo a questão, por exemplo, outro dia eu não lembro... Ah, agora lembrei. Com quem é, mas não vou comentar o nome, né? O tal do palestrinha. Pessoa, por exemplo, que você vê assim, pô, a pessoa que no dia a dia aquela pessoa que fala ah, isso não vai dar certo. nada dá certo. Ah, porque nada dá certo. Ah, porque é uma droga. Ah, porque não sei o quê. E no LinkedIn vira o palestrinha, né? Não, técnica não sei o quê, sensacional, blá, 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 blá. Também tem, né, Pri? E aí, desses perfis aqui, qual que você é identificado aí no seu... na sua bolha? Fernanda, é incrível, né? Enfim. É porque a gente atrapa as figurinhas e o cara é muito conhecido. diferente. É, eu, assim, vi poucas publicações, porque geralmente eu vou lá em oculto, né? E falo, ah, vai cair... Como que é? Começou a palestrinha, você para. Nossa! Ai, como motivar um time desmotivado. Mas se enxerga. Você que desmotiva todo mundo. E gente, ai, meu gente, aí eu vou lá e ocultar. Às vezes, tiro da minha rede mesmo, porque eu falo, cara, meu espaço, minhas regras, eu não tolero mesmo. Agora, se é só blá, 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 não. Difícil hoje um conteúdo desse me pegar, viu? Se tipo, deu... Não, mas você já está... É, não, você já está escolada aí nessa... nesse negócio. Porque antigamente, eu era a pessoa... Inclusive, eu já tive essa conversa com o Fernando. Nossa, que eu ia lá nos comentários, e assim, ia fazer questão, ia te mandar testão, sabe assim, colocando contraponto, achando que estava arrebentando, mas isso faz muito tempo, né? Hoje eu estava fazendo as contas, acho que entrei no LinkedIn em 2009, 2010, tá? Gente, pra quê? Ninguém liga, sabe assim, who cares? Ninguém liga. E aí, beleza, mas é o debate, só que assim, já é um assunto tosco, já é um assunto irrelevante, ou um assunto que pode ser até relevante, mas se não está no contexto, se as partes não estão envolvidas, sabe? Eu acho que é desperdício de tempo. Então, antigamente, eu ainda tinha, assim, essa questão de querer me posicionar. Hoje em dia, eu já dificilmente leio comentários. Às vezes, eu vou, eu gosto de ler os comentários, como uma psicóloga que eu sou, gosto. Mas assim, não comento nada porque eu falo, não vou dar palco, né, porque... Mas para aqueles, assim, assuntos bem tosco, tá, gente? Não é coisa séria, assim, é... É que eu não posso dar exemplos aqui de nomes, mas tem. É melhor, é melhor não. Não, mas eu acho que eu entendi, assim, quando a gente vê, por exemplo, um assunto que a gente acha que nem... Tem gente, por exemplo, que compartilha um negócio de política. Eu vou usar política porque é uma coisa que me irrita um pouco. Gente que quer compartilhar, por exemplo, coisa de política no LinkedIn. Se você que está assistindo compartilha coisas de política no LinkedIn, querendo, por exemplo, dizer que, ah, mas o cenário macroeconômico tem a ver com, né, o mundo empresarial, tem a ver, mas a rede não é para isso, né? Não é para gerar discussão. E... Mas eu também não me incomodo tanto que eu nem vejo, o algoritmo nem me mostra, porque, né, eu tenho um conhecido que é muito envolvido nesse negócio de política e que posta algumas coisas, postar, deve postar ainda, mas eu não vejo mais, pelo mesmo motivo. Então, eu não vejo. Mas tem gente, e é o que você estava falando, assim, tem gente que se irrita e vai lá no comentário, esta rede não é lugar para esse tipo de coisa. Sabe qual é o problema? O problema é quando você vai lá e comenta, essa rede não é lugar para comentário político, o LinkedIn entende que você está interagindo com aquele conteúdo e vai te mostrar mais desse tipo de conteúdo. Então, não é a melhor atitude. A melhor atitude é passar o mais rápido possível. Inclusive, é só uma coisa interessante. Eu acho que eu vi no Dilema das Redes faz tempo já. Se não me engano, foi no Dilema das Redes que tem, deve ter ainda, no Netflix. Quanto mais tempo você para vendo uma postagem, o algoritmo entende que você está gostando mais daquilo e ele vai te oferecer mais daquilo. Se você passar bem rapidão, ele vai falar, não gostou, não conectou com esse conteúdo. Então, vai passar e não vai ficar te mostrando outras coisas. Então, se você não gostou de um conteúdo, não vai lá e comenta, isso aqui, a rede não é lugar para... Não, não faça isso, passa direto. Passa direto o mais rápido possível. Eu acho que eu ia comentar outra coisa, mas me fugiu agora. O Renato está aí com a gente também, fala, Renato, demorou, mas chegou. A rede LinkedIn é como qualquer outra. Você deve filtrar as informações, daí você tem uma boa rede de networking. Muito bem. Eu trabalho cinco dias por semana, quase que oito horas todos os dias no LinkedIn. E no meu caso, é um mar de leads. Faço muitos negócios pelo LinkedIn. Muito bem, Renato. e é verdade mesmo assim, a gente vê, o Renato bastante ativo no LinkedIn. Se você souber usar, e tem outra coisa também, quando você usa muito para networking de um determinado assunto, o algoritmo vai te reconhecendo e ele vai te oferecendo conteúdos que fazem sentido para você. Mas eu quero voltar ainda, independente de ser LinkedIn ou LinkedIn eu queria voltar porque o gancho da gente falar da positividade tóxica, eu acho que vale independente do assunto ser LinkedIn ou não, tá? A Michelle disse assim, a questão não é a política, a questão é a defesa pelos políticos e blá blá blá. Eu gostaria de vir a algum lugar para debater as presepadas que há em Brasília e no Congresso. Deixa eu fazer um link disso aqui que a Michelle falou com a neurociência que é bem interessante. É assim, a neurociência tem dito hoje em dia, então os últimos estudos, a maioria dos neurocientistas tem um certo consenso de que existem, bom, os vieses, acho que todo mundo já ouviu falar, vieses são formas do seu cérebro pensar ou agir que estão ali meio que automáticas. Quando você vê alguém dando razão para o que você fala, você se conecta automaticamente. Então o seu cérebro automaticamente vai dizer assim, pô, essa pessoa pensa que nem eu, show, tamo junto, paraíso, muito bom, legal. Quando você vê alguém defendendo algo diferente do que você acredita, automaticamente você vai ter a repulsa, ah, essa pessoa tá errada, isso não sei o que. se esta pessoa que pensa diferente de você começar a justificar e ela tiver bons argumentos, a primeira coisa que você vai fazer, que o seu cérebro vai fazer, é jogar esses argumentos na lata do lixo e falar, isso não serve para nada. Dificilmente você vai conseguir mudar a cabeça de alguém. A menos que a pessoa não tenha um lado e ela esteja ali aberta para ouvir um lado ou outro, o que não é a maioria das pessoas. Então, por esse motivo, eu, por exemplo, eu ia falar uma coisa que é um pouco mais drástica, mas eu, por exemplo, não interajo de maneira nenhuma com conteúdos de política, vamos deixar desse jeito, é um pouco mais drástico que isso, mas deixa para lá. Vamos voltar um pouco no tema da positividade tóxica, Pri, porque eu gostei quando você falou isso a primeira vez, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes você tá meio mal, você tá meio querendo mudar de emprego, tá achando que seu emprego não tá muito legal e aí você começa a ver, por exemplo, uma pessoa que trabalha na mesma empresa que você, nossa, que fantástico, trabalha numa empresa sensacional, nossa, que legal, recebi o kit de boas-vindas, nossa, que legal, eu participei de uma reunião, a reunião foi ruim, mas eu aprendi que isso e que aquilo, e aí você começa a achar, não, eu sou um merda, né? porque, né? E aí? O digno de viver. O que a gente faz? Cara, só um comentário que você falou do negócio do kit. Lembra? Então, eu não sei se a minha rede parou de... não porque eu contei tudo, porque enchi o saco, sabe? Aqueles kits maravilhosos, kits mais humildes, mas na publicação da pessoa, você percebia que ela estava extremamente, assim, maravilhosa. E aí eu adorei, eu não lembro quem foi o gênio que fez uma postagem no LinkedIn, mas ele falou assim, gente, para de compartilhar kit de boas-vindas, porque quando você for demitido, demitida, você vai ter que devolver. Ai, olha, imagina um Mac de um trilhão de reais com a pessoa que não está mais na organização, né? Enfim, ainda que fosse um outro computador. E aí, não sei, por alguma razão, eu não sei, no feed lá, na timeline de vocês, aparece o povo todo feliz e contente recebendo os kits? Porque eu não ganhei mais todas na minha rede. Isso, para mim, para mim ainda aparece. É? Ah, então... Não, porque assim, eu vou dizer que eu... O que que acontece comigo? Vamos pensar nos perfis, né? Daqui a pouco eu já trago o comentário do Fernando. Eu, como eu tenho muito aluno no LinkedIn, na minha rede, tem muito aluno que compartilha o kit. E assim, não é pelo kit em si, mas é pela entrada na empresa, que às vezes eu acompanhei o aluno no processo de formação e tal. Então, eu sou um que costuma dar o likezinho lá nos kits de boas-vindas, principalmente dos meus alunos, e aí o algoritmo entende que eu gosto de ver kit de boas-vindas, né? Então, acaba vindo. Mas... Não, eu concordo que tem um lado que assim, eu já vi acontecer kit de boas-vindas e, sei lá, duas semanas depois, tô open to work. É complicado. É complicado. É complicado. Enfim. Assim, também, eu não sei, porque os posts do LinkedIn, eles morrem tão rápido, né? Não sei também se é tão complicado assim, mas tem que tomar cuidado mesmo, né? Essa felicidade toda com o kit de boas-vindas. A foto do bombom em cima da mesa e o post de reconhecimento. todos os reconhecimentos são complicados porque, assim, você diz lá o melhor do mês tem 300 que não são os melhores do mês e que estão P da vida, porque aquele lá não era o melhor do mês, enfim, então, também é complicado, mas aí você já... Não, o LinkedIn é maravilhoso pra gente fazer memes, né? Vídeos engraçados, né? Tem uns memes que eu amo memes, né? E aí o cara tá assim, bom, pessoal, é antigo isso. Não, pessoal, parabéns, faturamos aí, tivemos um lucro de um trilhão de reais no primeiro tri desse ano e aqui tá a demonstração do nosso agradecimento pra cada um de vocês. Um bombom. É difícil de acontecer, gente? Mas devia ser um bombom caro, né? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. a serenata de amor, pior ainda. Olha só, serenata de amor já não vai patrocinar o nosso papo de carreira, tá vendo, Pri? Não pode. Pode falar marcas, tô brincando, pode falar assim. Ó, a foto do bombom, né, que ele falou, e aí a Michelle, e a outra, né, Pri? em 1900 e bolinha, quando eu entrei na empresa, não tinha o tal kit. Já arranjei treta no fretado, porque sentei no lugar da panelinha. Tinha kit. Então, assim, ela entrou, tá lá um tempão, não teve kit de boas-vindas. Agora, quem chegou tem? Que história é essa? Eu vou falar um negócio. Eu, sim, tem algumas empresas, eu tenho trabalhado, hoje em dia, pra algumas empresas. não vou falar nome de nenhuma, nunca falo. Mas tem algumas empresas que dão kit de boas-vindas, e eu já vi um montão de kit de boas-vindas e tal. E teve um dia que, mas assim, mas eu fiz isso presencialmente, não fiz pelo LinkedIn, né? Eu tava presencialmente em uma dessas empresas, e eu brinquei, falei assim, ó, podia mandar um kit de boas-vindas pra mim também, né? Mas foi mais assim, no âmbito da brincadeira. Mas eu acredito que tem gente que fica ressentido, mesmo, assim, de, pô, por que que eu não recebi, né? Porque às vezes vira política da empresa numa determinada época, e quem entrou antes não tem. Então é complicado mesmo. Acho que as empresas, pô, também é complicado falar de empresa, né? Porque, e eu que, tô aqui, meio PF, meio PJ, né? Ser empreendedor, principalmente tem, vamos dizer assim, o dono da empresa pequena, ele é um meio CPF, meio CNPJ. É um negócio muito maluco. É difícil, viu? É difícil você ter essa personalidade da empresa, essa, você vai dar kit de boas-vindas, não vai, aí você não dá, todo mundo dá kit de boas-vindas, aí você dá, e o outro que não recebeu acha ruim. É complexo, essa parte eu vou dizer que é complexo mesmo. Quando eu entro na empresa, costumo agradecer pelo kit de boas-vindas. Eu acho, não tenho certeza não, mas eu acho que eu dei like no kit de boas-vindas da Vivi, já algum dia aí no LinkedIn. Acho, só acho, até porque geralmente preciso devolver apenas o note, mas acho legal agradecer pelo processo seletivo em si. Eu tô na dúvida aqui, depois eu vou olhar nas minhas postagens, eu acho que eu, acho que eu dei um joinha num kit de boas-vindas da Vivi, não faz tanto tempo assim. São minhas pessoas, ah, olá, eu tô vendo aqui, veio lá do LinkedIn, o comentário da Sandra, né? Muito obrigado por agraciar a gente aqui no Papo de Carreira, e fica à vontade pra dar os seus pitacos também, tá? Vão ser muito bem-vindos. Inclusive, agradeço pela passagem na empresa anterior, complementando aqui a Vivi, não só o kit de boas-vindas, mas aquele post, saí, que maravilha, né? Obrigado, mais um ciclo, tal. Ah, quando você pede pra sair, maravilhoso, nossa, best place ever. Mas eu já vi. Ai, gente, eu tô chegando à conclusão que eu sou muito chata, né? Porque hoje, tô de dança, né? Mas vamos pensar assim, Pri, ó, você, você não, uma pessoa, você não, uma pessoa qualquer, estava numa empresa, e aí não está mais dando aquele fit entre o perfil e a empresa, e a empresa decide, unilateralmente, que você está open to work. será que não vale no LinkedIn? Obrigado pelo... O quê? Não, eu tô perguntando, não mate o mensageiro, é só uma pergunta. Eu agradeceria aos clientes, aos clientes, e acho que só os clientes. de feedback, que você, eu que já trabalhei, sei mais ou menos quando termina. E um pouquinho depois do ciclo de feedback, as pessoas que não foram bem no feedback por dois anos consecutivos, são convidadas a entrar no open to work, né? E aí, esta é a época que você mais vê os posts no LinkedIn, de, pô, estou encerrando um ciclo, muito obrigado, empresa tal, vocês são muito bacana, só que quem conhece o ciclo, sabe que aquela época é a época das pessoas que estavam na berlinda, né? Estavam na berlinda. Esse eu já acho que talvez pode queimar um pouquinho o filme, não sei. Fica a dica aí, de dar uma pensada, né? Pode queimar um pouquinho o filme, talvez. Hashtag magoada por causa do kit de boas-vindas. Já vi briga porque um coleguinha tinha note de uma marca e outro de outra que achava pior, que veio da licitação anterior. Fernando, eu também já vi, mas eu queria saber, assim, como terminou essa briguinha? Resolveram? Deram note novo pra pessoa que reclamou? Vamos, como é que foi aí? Eu confesso que eu já, eu já estive nessa situação mais ou menos. Desculpa, gente, a gripe não me deixou ainda. Mas comigo aconteceu assim. Eu tinha um note que era mais antigo porque eu fui um dos primeiros a pegar note, uma das primeiras pessoas a ter acesso remoto numa determinada empresa porque eu era de manutenção, não por nada, mas porque eu tinha uma história lá de revezamento de final de semana, então eu tinha que ficar com note. E o note era bem capenga. E aí eles resolveram na política interna da empresa que todo mundo da TI ia ter note. E aí compraram notes novos pra todo mundo. E eu fiquei com um note antigo. Sabe, talvez eu entre, vou entrar na estatística da PRI de positividade tóxica. Olha só. Uma pessoa da equipe que recebeu um note novo falou assim, Sabino, eu acho que você deveria ficar com esse note novo e me deixar com um note antigo porque você já tá aqui mais tempo, porque não sei o quê. Então assim, achei uma baita de uma atitude legal. Só que no final das contas eu não usava quase nada do note assim, sabe, Pri? Eu usava o note só pra acessar o negócio e ver como se fosse hoje olhar o Teams, olhar o WhatsApp, olhar uma mensagem, não sei o quê. Então no final eu falei, não, deixa quieto, porque aí tem que configurar tudo de novo e tal. O que eu tô tentando dizer é o seguinte, pode acontecer uma coisa e pode acontecer outra, né? Então no meu caso teve isso, achei que foi bem bacana, acho, a atitude dessa pessoa, de você não quer ficar com um note novo porque você já tá na empresa há mais tempo, enfim, mas acontece também daquele que fica emburrado, magoado, magoada, enfim, e não fala nada também e isso vira uma celeuma, né? Assim, a quinta série que habita em mim e saúda a quinta série que habita em você, né? Por exemplo, no banco, gente, uma licitação, um negócio que assim... Quem falou de banco? Pri, quem falou de banco? O Fernando comentou da licitação anterior. Eu tô brincando. Enfim, é só pra ter as deixas. Mas, sabe, gente... sabe que eu não sei se eu concordo? Porque, será que não é... Assim, vamos pensar. Será que não é legítimo a pessoa ficar meio jururu, assim, porque tá com um... Ela pode, ela pode. Ela pode, só que ela tem que lembrar que o coleguinha que recebeu o aparelho novo... Merece tanto quanto ela. Não, assim, não tem culpa. Não fala assim, ah, dá pra mim, dá pra ele. Boa, boa, claro. E tem toda uma dinâmica aí por trás, né? Talvez, acho legítimo, assim, ficar chateado, pô, tá doendo os pedaços. Mas, assim, procurar é responsável, faz ali uma solicitação e justifica porque você precisa trocar a sua máquina. Agora, ah, porque o meu coleguinha que entrou ontem ganhou um aparelho melhor do que o meu, pô, aí não dá, né? Ai, desculpa, gente, aí... Você foi muito madura agora, Pri, gostei. Às vezes eu faço uma pra Deus, Vi. Certificado de maturidade Priscila Stoane. Muito bem. Mandou bem mesmo. Posso estar pedindo emprego e marcas... Ó, ô, Mônica, eu vou te falar que, assim, ó, se alguém me perguntar antes de fazer o post, eu vou falar assim, não faça. Eu não acho... Não acho que vale a pena. Mas eu tenho dúvidas. Porque eu já ouvi uma pessoa me contou que deu certo aquele negócio de marcou as empresas, aí a empresa falou, ó, olha o nosso site, aí não sei o quê, e no final acho que alguém viu e acabou dando certo. Mas é muito raro. É muito raro. Até porque as empresas, principalmente as maiores, tem processo seletivo, processo seletivo tem que ter uma certa... É... Um certo equilíbrio, né? Uma isonomia entre os participantes. Então, não acho que você... Eu não acho, mas é minha opinião pessoal. Não acho que você fazer um post dizendo empresas, estou procurando um emprego na área tal e marcar as empresas, não acho que vai rolar. Eu não sei, posso estar enganado. O que você acha, Pri, desse post marcando um montão de empresas e falando estou aberto aqui a novas oportunidades? Para mim, pessoalmente, é um forte indicador de que a pessoa quer biscoito. Porque se eu já sei quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar e se eu vou listar elas, cara, eu posso ir lá no site dessas empresas, ver o banco de vagas, mandar o currículo, entrar em algumas plataformas, fazer pesquisa para saber se essas empresas estão com vagas abertas. Tem outros caminhos, né? É, efetividade, tenho as minhas dúvidas. Então, acho que seria muito, talvez, né, muito mais direto você fazer isso. Eu, teve uma... Aquela época lá que eu saí daquela empresa fatídica que eu tive lá uma explosão, o Chacabu. Sim, da Espanha. É, aí eu fiquei uns meses sem trabalhar e detalhe, por culpa de um chefe brasileiro, tá? Não tinha nada a ver com os espanhóis, mas tudo bem. Aí, eu achava que era espanhol, acho que você falou, e eu perdi essa parte da história. Era uma empresa espanhola. A gente falou tanto dessas... Mas era um gostar ao brasileiro. Aí, o que acontece? Eu comecei a fazer estratégia, eu falei, bom, acho que agora... E depois de uns dois anos, tô brincando, depois de uns meses, acho que eu tenho condição de tentar voltar para o mercado de trabalho. E aí, gente, planilha, peguei as empresas, sabe? que área que eu quero trabalhar? Lógico, quando você está desempregada, a primeira coisa que vem, mas tinha que ter ali, no mínimo, uma abertura. Cadê o Sabino? E foi isso. Acho que ter esse trabalho estratégico de você procurar essas empresas, maravilhoso. Agora, ficar postando no LinkedIn, talvez se uma pessoa ou outra conseguiu alguma vaga através desse processo. Porque assim, imagina, quem fica geralmente no Instagram da marca é a equipe de social. Deve ser muito raro mesmo. A equipe de social manda para a pessoa de RH. Isso que você falou é muito importante mesmo. Eu vou dizer que eu acho que eu nem tinha parado para pensar assim. Nas empresas grandes, a pessoa que está lá na rede social não tem nada a ver com o RH normalmente, né? É verdade. Muito bem. Lembra? Você está mandando bem hoje, hein? Nossa, hoje eu estou tendo 10 para Deus ver. Ó, a Vivi está confirmando que eu dei like num kit de boas-vindas. Minha memória não está tão ruim assim. Aqui acho que eu já me perdi. O que é a Mônica? O que a gente tinha falado de emprego pedindo? Eu não sei se ela respondeu o próprio comentário. Ah, é verdade. Mas eu vou entender que sim. Depois você comenta com a gente aqui. Tá, Mônica? Se você também não concorda com estes posts marcando um monte de gente lá. Dependendo do motivo é para pensar em agradecer. Esse também eu vou dizer que eu não sei, acho que eu viajei. Mas é porque assim, tem um detalhe aqui, né? A gente está falando e o chat vai rolando. Depois a gente vai no chat e às vezes a gente não não pega exatamente. Ah, acho que era para falar dos agradecimentos de quando você sai da empresa. Não sei se essa parte vive... Pode ser. Pode ser. Computador. Boa. Não, aí... Vamos falar português, claro. Fernando, aí está de palhaçada, né? Porque se é mais ou menos a mesma coisa não tem porquê arrumar briguinha, né? Então... Culpa de quem? Dos pais. Muito provavelmente sempre compravam uma coisa boa para o filho e de comprar para o outro. Eu não falo o nome de marca aqui normalmente mas essa aqui eu vou fazer questão de falar, né? Provavelmente um era a Apple e o outro queria a Apple também. Era um positivo se ele era um. Não, aí não. Ele disse que ambos eram novos só que de marcas com a mesma configuração. eu não falo de marca eu vou falar logo de duas, né? Não existe positivo com a mesma configuração que Apple. Já vou acabar com toda a minha política de não falar de marcas aqui. Mas... É... Assim, ó. Só para deixar claro eu sou meio anti-Apple, tá, gente? Eu acho que é muito blá, blá, blá você paga dez vezes mais por um negócio que tem o mesmo efeito já vou falar mais uma marca do Samsung ali, viu? Samsung e HP para mim dão de dez em Apple mas tudo bem. Não vamos não vamos entrar nessa celeuma aqui, né? A celeuma de hoje é outra. Quinta série total Ah... O post, né? Sobre o post lá pedindo pedindo passagem O ônibus, o metrô É... Mas quando para a mesma função a pessoa recebe um pior é de ficar indignado mesmo ela tá mais ou menos concordando comigo aqui, né? A história que eu falei que assim, é normal você ficar indignado mas também aí a Pri já matou essa questão, né? Estamos falando de um olhar PF e sobre um olhar PJ boa pergunta gostei, aliás da pergunta que talvez seja mais difícil de responder E aí, Pri como você tem um pouco o viés de trazer um pouco de informações sobre montagem de marca enfim não exatamente sobre necessariamente PJ mas sobre uma visão de marca o que que você acha do LinkedIn neste caso? O LinkedIn quanto estratégia de employer brand, né? Ou seja, marca empregadora Nossa, que bonito employer brand muito bem Hoje eu tô trabalhada no inglês Hoje tá difícil Mas assim quando a empresa tem uma visão sobre qual é o papel dessa rede social pra ajudar a divulgar como a organização se comporta eu acho maravilhoso eu aqui de fora pessoa que tô lendo ali os comentários mas isso tem que tá muito bem amarrado né? A gente fala que as redes sociais até usar a palavra que a Vivi usou é a vitrine no caso o LinkedIn é a vitrine do que que uma organização está fazendo porque esse efeito contrário também pode ser muito forte não, peraí eu sabia aquela discussão da ah, então visão valores só pregada na parede aqui no dia a dia o chicote estava e aí o LinkedIn ele potencializa essa visão porque as pessoas que trabalham na empresa ó lá tá tirando print e putucando o colega que está no presencial ó lá fala que apoia a mulher no mercado de trabalho aonde? Se tiver cinco pessoas para ser mandado embora todas ali executando quem é que vai ser mandado embora? Aqui é um achômetro meu, tá gente? Mas são de situações que eu já percebi já presenciei Tudo bem que é um achômetro mas vamos aproveitar o gancho porque eu eu tenho um pouco essa essa dúvida assim a audiência aqui vai me esmagar porque aí tem a Michelle tem a Vivi e tal mas assim você acha Pri e aí meninas por favor coloca aí no chat também você acha que o mercado de trabalho ainda está tão desigual mesmo ou a gente já não tem um equilíbrio digamos assim um bom equilíbrio entre trabalho de homens e mulheres quero saber sua opinião não se preocupe com qual é a minha opinião porque assim eu tenho dúvida mesmo tá olha mas ah teve uma vez que eu fiz um comentário assim numa publicação do LinkedIn bem ácida que era um evento e tal e assim eram sei lá eram dois dias de evento com dez pessoas falecidas e só tinha homem e assim ah porque vamos falar de termos de mercado de desinserção da mulher como assim cadê inclusive aí é difícil é só um reflexo mas assim das coisas que a gente acha que não acontece mas acontece essa pergunta eu vou deixar pra quando nós tivermos uma live gente vou dar um spoiler essa vida nem sabe né ela sabe sim a gente está conversando com uma amiga que ela é advogada da área sindical trabalhista e a gente está preparando aí um dia pra ela vir conversar com a gente aí ela vai te falar porque se eu fosse falar eu ia replicar as figuras que a gente troca e muito provavelmente eu ia pecar no negócio não mas talvez até talvez até um pouco do seu olhar nesse caso Pri porque assim eu tudo bem que acho que uma coisa a gente dizer está bom outra coisa a gente dizer está melhorando né eu acompanhei um mercado de TI por exemplo onde se a mulher chegasse pra trabalhar com TI o cara ia falar meu cadê a pessoa que você contratou pra trabalhar aqui isso vamos chutar e vai vinte vinte e poucos anos atrás hoje em dia eu não vejo isso então assim eu não vejo por exemplo mas eu não vejo não estou dizendo que não tem eu estou dizendo que eu não vejo eu não vejo uma discriminação assintosa assim nas empresas eu também não vejo então nas empresas grandes pelo menos assim é verdade dizer por exemplo que nas grandes empresas as posições de liderança são majoritariamente ocupadas por homens então acho que isso é um indicador né mas eu não me parece que eu não vejo assim o a barreira tão clara obviamente uma das uma das questões é porque eu sou homem né por isso que eu não vejo essa barreira assim óbvio né mas não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo se a gente não está chegando talvez em um equilíbrio ou se ainda está muito diferente era isso que eu queria trazer aqui para a gente e opinião mesmo Pri não tem problema eu vou te trazer aqui a minha visão tá processo seletivo pessoas que trabalham com recruta e recrutamento de seleção elas estão assim me parece pelas pessoas que eu tive contato tanto através de formações e outras atividades que eu executei me parece sim que tem uma real preocupação com essa questão de equidade de olha a vaga que tem trabalham com vagas afirmativas e tudo bem mas o processo seletivo ele é só uma etapa é só uma barreira a ser ultrapassada ah porque a nossa empresa é isso a gente apoia a mulher no mercado de trabalho lindo e maravilhoso só que se essa cultura organizacional não está conectada com o discurso que o RH usa para atrair essas pessoas a gente vai ter um grande problema porque assim poxa da hora vou ter uma oportunidade aqui legal aí você começa a trabalhar e aí as pessoas que fazem parte da equipe olham de cima para baixo de baixo para cima mas você sabe fazer isso aqui mas isso é básico são discursos que a gente vê aí com uma certa frequência através de grupos que tem a intenção de formar profissionais por exemplo na área de tecnologia então é um discurso ainda que acontece talvez não quando eu trabalhei com RH né com gestão de pessoas gente eu tinha acho que sei lá uma pessoa que era PMO para o resto do homem e de grandes projetos de integração de bancos e não sei o que e blá 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 e por falta de capacidade né então assim até o próprio cliente também preferia né pra mim não tinha problema correspondia a expectativa no processo maravilhoso mandava pro cliente o cliente é quem decidia e aí era sempre isso né mas já faz um bom tempo então eu fico um pouco preocupada quanto essas culturas elas estão realmente alinhadas e aí a gente falou de cultura mesmo né as pessoas elas estão muito estagnadas tem algumas crenças cristalizadas e aí também a empresa não vai mudar a mentalidade de ninguém mas tem que falar assim ó a nossa banda toca assim vocês tem que tocar assim mas é um processo entendi não e acho que tem talvez um pouco também da questão a gente falou aqui nos nossos papos sobre geração talvez essa discriminação entre aspas ela seja mais presente nas gerações anteriores e menos nas gerações mais novas talvez eu vou chutar aqui né assim os mais jovens talvez tenham menos esse viés de de discriminação mas eu tô chutando também obviamente que eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre esse tema mas eu tenho muita curiosidade sabe de de entender um pouco as visões a Vivi trouxe uma outra polêmica eu não vou falar sobre Gulp aqui porque acho que a gente a gente pode fazer um dia papo de eu acho que a gente tem que falar sobre esse Gulp mas eu precisaria entender um pouco quais são os grandes problemas pra gente poder falar dessa plataforma que é usada por várias empresas pra fazer recrutamento e que as pessoas não gostam mas a gente precisa acho que um pouquinho mais de informação falar sobre isso os recrutadores estão sim no LinkedIn Mônica concordo 100% tá ah peraí assim eu concordo 100% que os recrutadores estão no LinkedIn quando eles estão buscando perfil mas quando a gente falou que nas redes sociais o post né aquele post o marketing quem faz na verdade não são os recrutadores então acho que são dois tipos de interações diferentes né mas você tem razão os recrutadores estão sim no LinkedIn mas ela disse que não concorda com os posts marcando um monte de gente né e mas era pra falar do agradecimento quando colocam no Open to Work não Mônica é pra falar mesmo aqui o espaço é de vocês tá o Fernando falando que ambos eram Windows aí tá difícil tá difícil defender essa situação né Fernando aí realmente uau prêmio joinha pra essas pessoas no fim do ano não aí foi eu tentei defender de todas as formas né mas opinião nas empresas do exterior aqui no Brasil não acontece essa distinção é velada a política da empresa diz que respeita a mulher que tem vagas etc porém os gestores masculinos dizem claramente que não contratam mulher que elas tem TPM não vão sair de casa de madrugada pra atender um incidente etc quer comentar Pri eu sim eu quero comentar na verdade eu tenho o ímpeto de comentar mas é que tem coisa que dependendo do que eu falar vai gerar uma polêmica que não é o que eu tô pensando é eu acho que a gente tem que pensar assim ó tem coisas eu vou comentar o que eu tô pensando e vamos ver se eu vou falar alguma bobagem ou não eu acho que tem alguns tipos de trabalho sim que são mais adequados para mulheres e outros tipos de trabalho que sim são mais adequados para homens eu acho mas eu tô falando num sentido de por exemplo é vamos lá trabalhar numa construção civil num trabalho pesado então assim existem esses trabalhos eles existem o trabalho de escritório eu acho que ele é mais assim tanto faz entre aspas não é porque é mulher que vai fazer de um jeito x ou porque é homem que vai fazer de um jeito y mas talvez tenha uma uma personalidade que é mais frequente nas mulheres e uma personalidade que é mais frequente nos homens que dêem algumas vantagens ou desvantagens em um setor ou em outro mesmo nos trabalhos de escritório o que não quer dizer por exemplo que você vai ter mulheres que vão se comportar de uma forma muito parecida com o comportamento dos homens e o contrário também porque eu acho que varia de indivíduo para indivíduo então assim não acho que dá para fazer seleção por gênero em trabalhos de escritório começa por aí eu acho que não dá simplesmente para você olhar e fazer a distinção por gênero mas por personalidade dá e aí a personalidade você tem que conhecer a personalidade para saber se a pessoa é uma pessoa por exemplo mais arrojada que se arrisca mais ou é uma pessoa mais conservadora que vai ter mais tato para fazer as coisas talvez seja mais adequado para um determinado trabalho ou para outro e na média talvez um tipo de trabalho acaba tendo mais homens ou mulheres por causa disso porque por exemplo vou tentar dar o exemplo vou tentar me salvar aqui de falar uma grande bobagem mas por exemplo se eu fizesse uma descrição assim ó um indivíduo pegou o carro de madrugada em alta velocidade foi fazer uma gracinha com o carro perdeu o controle do carro bateu num poste esse indivíduo é um homem ou uma mulher qual a maior probabilidade o que você acha você não vai responder eu respondo eu respondo a maior probabilidade é que seja um homem é claro é óbvio por que a maior probabilidade é que seja um homem porque o homem se arrisca mais e a maior probabilidade é que seja um homem abaixo de 25 anos por que? porque o córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido é uma mistura bombástica assim ó testosterona e córtex pré-frontal pouco desenvolvido é uma mistura bombástica mas existe um traço de risco de assumir risco que é maior nos homens em geral maior nos homens do que nas mulheres não significa que não tem mulheres que tomam risco mas em geral se você pegar uma população de um montão de homens e um montão de mulheres os homens tem uma tendência a assumir mais risco é até uma questão hormonal provavelmente significa que é melhor uma ou outra não é melhor o equilíbrio o que a neurociência diz as equipes de alta performance normalmente são aquelas que tem equilíbrio de gêneros então tem homens e mulheres justamente pra que um possa contrabalancear o outro agora assim olha as estatísticas gente é sério olha as estatísticas quantos acidentes graves de carro são causados por homens e quantos são causados por mulheres é só olhar a estatística vai ter muito mais acidentes de carro graves causados por homens do que por mulheres por quê? porque é uma característica do perfil assim vai ter mulher pode ter uma mulher que faça claro que pode mas não vai ser a maioria é isso deixa eu ver o que que tá rolando no chat que eu prefiro nem olhar porque você começa eu já sei que vou falar um negócio que a maioria não vai entender em meados dezenove comecei a perceber essa distinção infelizmente então ela ainda tá falando da distinção de o preconceito o Rafael falou eu trabalho em uma empresa de tecnologia na maioria das vezes tive gestoras mulheres olha que interessante e com quase 50% de gestão femininas não sei se os locais que eu trabalhei fogem a regra legal gostei do depoimento tudo bem que o Rafael o Rafael sempre vai ficar sob suspeita porque como é homem então tá sob suspeita quem sabe não é um viés mas eu tô brincando Rafael talvez fuja a regra mesmo pelo que as meninas estão falando aqui talvez fuja a regra acho que no mundo moderno acredita-se que todos os trabalhos são adequados para qualquer pessoa independentemente de gênero é todos todos vivem eu não sei eu diria que olha se a doutora Maria Luísa bem ame estivesse aqui ela ia falar de uma lei é proibida a atuação de qualquer prática discriminatória limitativa para efeitos de acesso em relação ao trabalho ou de manutenção por motivo de sexo origem, raça, cor status, lixo, situação familiar, deficiência e tal então assim pode ser que eu aqui enquanto pessoa recrutadora conheço ali a demanda sei qual que é o perfil porque a descrição da vaga foi muito bem feita eu vou observar isso nas pessoas candidatas isso aqui é pra homem isso aqui é pra mulher mas olha o comentário seguinte da Vivi construção civil vejo mais o lado masculino mas posso estar enganado gente assim a gente pode querer tapar o sol com a peneira não tem problema mas é tapar o sol com a peneira é só você ir numa obra e ver quantos homens tem trabalhando e quantas mulheres tem trabalhando é meio simples essa é meio simples e aí ó a Michele teve um exemplo melhor que o meu por exemplo meninas você iria fazer a mão e tal numa manicure num manicure homem da mesma forma que você iria numa manicure mulher não sei eu não sei mas me parece que existem mais pessoas exercendo essa profissão mulheres do que homens me parece que é estatística também deve ter alguma coisa a ver é um universo diferente faz mais sentido e tudo bem hoje em dia a gente tem muito aquelas barbearias mais gourmet assim né que é um espaço alguns vão falar que é espaço de masculinidade tóxica mas outros vão dizer que é um espaço meio é o cuidado do homem e tal e assim é vejo mulheres também nesse espaço até vejo mas a maioria do pessoal que tá lá cuidando da barba e do cabelo é homem não sei por que exatamente mas é eu acho que a gente de vez em quando a gente tem que tem tanto cabeleireiro homem também enfim foi a Vivi que disse nunca vi uma mulher carregando um mudijão de gás não fui eu que disse gente eu tô falando mas quem escreveu foi a Vivi ela pode eu não falei nada Pri assim ó eu até acho que a gente talvez devesse não ter essas restrições mas você concorda que faz mais sentido o homem carregar o botijão de gás ou não? no geral não você me perguntou pra uma maromba não mas quantas assim ó hoje em dia hoje em dia não sempre musculação é um negócio que estatisticamente tem mais homem fazendo ou mais mulher fazendo o equilibrado o que eu frequento é bem equilibrado é mas gente o meu universo minúsculo né mas assim gente por exemplo uma viagem internacional que eu fiz e aí era uma não sei pilota enfim era uma mulher que tava que ia pilotar o avião e assim nossa eu né fiquei gente juro porque foi muito ingênuo assim e volta assim quem tava sentado do lado e atrás meu Deus do céu nós todos morrer mas era de zoeira né não não era uma galera meu Deus tipo ah como assim juro pra você isso 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 eu já acho demais assim a pessoa chegar a pensar isso eu já acho demais assim aí eu assim mas enfim só uma experiência assim porque eu lá toda vez não é bom que da hora às vezes eu vejo sei lá mulher dirigindo caminhão com coisa isso tem bastante pra falar a verdade porque eu acho que os espaços estão aí a gente vem de uma construção social com muito machismo com muito isso isso é coisa de mulher isso é coisa de homem isso é verdade na hora que a pessoa precisa trabalhar às vezes ela perde essa oportunidade de sabe ver se ela vai fracassar ou não porque ela não teve nenhuma oportunidade porque ela é de um determinado gênero sabe então essas conversas assim eu fico um pouco preocupada porque é um reflexo daquilo que a gente foi aprendendo ao ler da nossa vivência é verdade é verdade mas assim por outro lado eu acho que se mantém um pouco assim alguns nichos tanto nichos femininos quanto nichos masculinos eu não sei se o problema talvez é quando a gente pega um trabalho que poderia ser exercido naturalmente por uma mulher ou por um homem e a gente tenta fazer uma distinção eu particularmente diria se eu fosse pensar sobre o perfil para um piloto ou uma pilota de avião eu particularmente acho que o perfil feminino é mais adequado muito mais adequado no geral porque presta mais atenção nos detalhes é mais cuidadosa se arrisca menos tem mais chance de fazer o checklist direitinho e não deixar passar nenhuma coisa eu acho isso mas assim obviamente que não dá para dizer que uma mulher vai pilotar avião melhor que um homem enfim né tirava o chapéu a Michelle carrega troca é isso aí óbvio isso vai mudar hein tô de olho não é cada um cada um ó o Fernando disse o melhor instrutor de voo que tive era a mulher e assim vou voltar a dizer eu acho que faz sentido tem um né umas coisas que o homem mulher pode fazer mas tem umas coisas que parecem o perfil feminino ou o perfil masculino faz mais sentido pelo menos para mim a Michelle achou foi na hora ela escreveu isso aqui na hora que eu mostrei o negócio do botijão de gás lá e você fez acho que foi isso muito bem carregar ou não um botijão de gás depende da necessidade independente não eu concordo Michelle concordo totalmente concordo 100% mas o que eu digo é assim ó tem profissões que a gente vê na estatística e tem mais homens fazendo do que mulheres é isso não é uma questão de eu achar que tem ou não o que fazer né mas de é mais fácil você achar um homem por exemplo trabalhando de entregador de gás do que uma mulher por estatística por quê? porque tem na média gente na média tem uma diferença de força muscular e isso é ditado pela testosterona é só a gente dar uma estudada então se você vai lá e malha não tem problema você vai ter força você vai carregar o seu botijão não aplica testosterona é a galera que é é tem a galera não mas até aí tem até homem que faz isso só sou totalmente contra essa ideia né acho que não faz nenhum sentido só pra deixar registrado né aqui no canal mas eu queria deixar claro Michele principalmente pra Michele não é uma questão de achar não é muito o que eu acho mas é que assim quando a gente vê uma coisa que na estatística por exemplo babá você contrataria uma babá homem numa boa a pessoa pode até responder que sim na live pra deixar tudo igual mano a gente não tá acostumado a gente não tá acostumado é estatisticamente um trabalho que tem mais mulher fazendo do que homem e eu diria assim a mulher tem mais aptidão pra fazer isso porque olha mais pros detalhes porque cuida melhor porque consegue ter uma delicadeza maior tem alguns homens que conseguem cuidar bem de criança tem tem muitos conheço vários eu cuidava muito dos meus filhos quando eles eram pequenininhos mas não é a maioria tem uns amigos meus que eu conheço que se deixar a criança os 15 minutos com ele sozinho vai perder a criança enfim é o né enfim a Tati piloto todo mundo conhece essa Tati piloto é isso? não sou eu que não conheço não sei agora acho que agora eu perdi e aí Michelle falou eu entendi seu ponto de vista com relação estatística mas nada de baba mas 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 não nada de babá masculino tá vendo faz sentido Michelle assim tá tudo certo faz sentido mesmo né eu não contrataria um homem como babá e sim gente faz todo sentido e não é nem por pensar em nada sabe não vou além não vou pensar em nada né errado enfim eu tô dizendo do cuidado mesmo da condição de cuidar de uma criança pequena principalmente de um bebê até porque não é muito o universo masculino embora não não deva ter nenhuma discriminação e sim pode ser que tenha homens que cuidam muito bem de bebês sim mas né a gente acho que a gente tem que ter um pouco de o olhar ele não pode ser assim ah homem e mulher pode fazer a mesma coisa todo mundo é igual não tem coisa que é mais é mais pro perfil feminino tem coisa que é mais pro perfil masculino sim e tá tudo bem agora vamos deixar claro o seguinte dentro de um escritório um trabalho intelectual qualquer um dos dois pode fazer e aí acho que não tem muita discussão né não tem muita discussão no seguinte sentido aliás pra gente finalizar porque hoje hoje a gente fugiu do tema bonito né Pri e tudo bem faz parte do nosso papo de carreira né essa eu vou deixar aqui assim ó sabe que eu tem uma coisa que eu sempre tive a impressão eu tive a impressão durante a minha vida observando e pura observação já que é pra falar bobagem né correr o risco de falar alguma coisa errada aqui eu tinha a impressão assim que me parecia que a gente conhecia muitos homens com uma inteligência muito acima da média e parece que tinha muito homem fazendo coisa muito estúpida muito abaixo da média e que no caso da mulher dava a impressão que se mantinha num perfil mais equilibrado eu não sei assim por que provavelmente historicamente porque muitas mulheres não foram destacadas porque no passado tinha discriminação enfim mas a gente se a gente for olhar a gente fica um pouco com essa percepção que assim os grandes gênios da humanidade principalmente do passado a maior parte deles são homens e óbvio por questão de que provavelmente tinha várias mulheres que não foram destacadas enfim mas tem uma outra coisa que chama um pouco a atenção tem muito homem fazendo estupidez coisas estúpidas você fala assim cara é difícil é difícil você ver uma mulher fazendo uma coisa tão estúpida né não sei assim eu pelo menos às vezes tive essa impressão depois vocês me falam se vocês tem essa impressão também ou não e eu ouvi um neurocientista depois eu vou ter que trazer isso aqui eu vi um neurocientista falando num vídeo que as amostras de cérebro masculino que eles viram eram mais diferentes do que as amostras de cérebro feminino que existia mesmo um equilíbrio maior é ou seja o cérebro feminino ele parecia ter algum fator entre aspas de proteção pra não ter tanta diferença assim um do outro e uma das hipóteses era que tinha alguma coisa a ver com a descarga de testosterona que tem no cérebro masculino e que faria com que o cérebro ficasse ou muito de um jeito ou muito de outro enfim mas eu achei isso muito curioso porque assim na minha observação pelo menos eu vejo parece que tem muito essa essa diferença diferenciação e me parece que as mulheres tem um equilíbrio maior assim entre entre si vamos dizer mas enfim depois eu busco isso daí porque esse é um tema que tá bem aberto e ninguém tem comprovação nenhuma disso mas que eu acho curioso acho curioso vamos lá Pri e aí pra gente finalizar aqui vamos tentar voltar no LinkedIn ou não já passamos dez minutinhos ah eu acho que tá tudo bem tudo bem fugir do tema isso também pra mim tá tudo bem sobre as questões da fuga do tema vamos ver aqui tem mais uma da Sandra também temos que destacar que muitas profissões mudaram com o tempo sim por exemplo no início do século XX os médicos eram na maioria homens e agora está equilibrado aliás não permitiam mulheres na faculdade de medicina tá aí uma outra profissão que eu particularmente acho que o perfil feminino é mais adequado mais uma vez talvez assim olhando por uma questão de pragmatismo talvez pra cirurgia estatisticamente deve ter mais homens mesmo mais pra clínica pra psiquiatria pra qualquer coisa que tenha um mínimo de envolvimento ali com entender a pessoa eu acho que o perfil feminino é mais é mais adequado mas assim eu tô falando minha opinião gente tá bom é só porque acho que existe um algumas coisas que a gente realmente na estatística vai ver e talvez a gente não deve simplesmente ignorar isso mas enfim também acho que na maioria das especialidades médicas aí o perfil feminino funciona melhor me parece fechamos fechamos acho que fechamos né hoje deu pano pra manga acho que as polêmicas que a gente ia trazer do linkedin não fizeram tanta polêmica assim entramos numa outra polêmica que é pior ainda eu queria saber os comentários principalmente pra você que tá assistindo aí depois né o vídeo gravado deixa pra gente aí quais são os seus comentários o que que você acha dessa polêmica o que que você acha do mercado de trabalho mulheres homens como é que tá tem discriminação não tem discriminação tem trabalhos que são mais adequados pra mulher e pra homem ou não ou é tudo igual e essa questão de estatística não tem nada a ver o que que você acha deixa aí pra gente eu só pra a Vivi obstetra preferia homem mas psicóloga mulher enfim é legal que são assim gente eu acho que tem que ter um espaço pra gente dar nossa opinião também e talvez a gente não tenha muita justificativa tá aí a opinião você quer falar sobre o perfil de psicólogo ou psicóloga o que que você acha ou não Pri faz diferença acha que não na hora que a gente vocês começaram eu achava quando eu tava na graduação que homem tinha preferência em falar com outros homens né psicólogos e isso assim os meus colegas que eram poucos mas eu tinha alguns colegas eles falaram meu eu consegui paciente tá difícil tal mulheres sim mas os homens tem né homem tem de homem né vai falar não então acho que pra eles é bem desafiador porque a gente pode atender crianças a gente pode atender adultos né do gênero e tal mas pros homens e é sei lá eu me formei com sei lá 92 alunos talvez uns 10 homens então Pri você sabe assim ó eu vou chover no molhado mas é outra profissão que o perfil da mulher parece ser mais adequado por causa de comunicação por causa de entendimento não significa eu deixo você falar não tem problema mas não significa que não possa ter por exemplo um homem que seja um ótimo psicólogo mas se você pegar a maioria assim vamos pegar aleatoriamente 300 homens aleatoriamente e 300 mulheres aleatoriamente quem você acha que vai conseguir conversar melhor entender melhor o outro os homens ou as mulheres não sei Sabina diga olha você foi muito assim você foi muito categórica do tipo sabe porque gente tá muito evidente aqui que se o Sabino fosse pra psicologia com certeza ele ia ser da conforto mental é isso beleza é a sua forma de ver o mundo pra quem tá numa outra abordagem como humanista por exemplo eu vou olhar ah o homem não pode ser um babá ou não é o mais recomendável ser um babá peraí quem que esse homem sabe é um pra um pensar no indivíduo isso claro as estatísticas estão pra nos orientar mas não me basta porque isso não representa a realidade não representa a totalidade né e aí eu preciso me concentrar naquela pessoa aí a gente vai ver desculpa não tem nada a ver com você ou não cara pode ser que tenha mas nesse caso então neste entendimento não existem não é nesse entendimento eu vou perguntar na sua opinião não existem traços de personalidade que são comuns a uma boa parte da população feminina e traços de personalidade que são comuns a boa parte da população masculina sim ou não assim cara por exemplo sim acho que tem característica sim a própria mulher a gente é ensinada desde pequenininha a cuidar da bonequinha fazer comida pra bonequinha e o menino é o que? é jogar é brincar de caminhão não sei o que então isso é uma construção mas nada impede essa inversão também de papéis quando a gente olha pro um a um então acho que tem sim tendências tem fatores que influenciam e tal mas qual que é o sentido pra aquela pessoa por que ela quer ser uma babá olha a gente tem esses aspectos positivos mas tem esses outros aqui você vai correr o risco você vai querer investir né que é que é a decisão eu assim eu acho que são duas coisas diferentes tá Pri se a gente for olhar pro indivíduo aí esquece tudo isso que eu falei porque aí o indivíduo é cada um eu concordo com isso mas o que eu tô dizendo é quando a gente pensa no gênero esse gênero ele traz algumas características que seriam vamos dizer assim é mais provável se você por exemplo quiser alguém com capacidade de cuidar do outro é mais provável que se você buscar no universo feminino você vai achar mais fácil do que se você buscar no universo masculino não significa que você não vai encontrar um indivíduo no universo masculino que seja um ótimo cuidador pode ser cuidador de idosos de crianças psicólogo médico qualquer coisa mas se você tiver que ir aleatoriamente né falar assim o viés já vai me mandar pra essa parte né aí a gente acha que entra o viés né por exemplo eu preciso de um cuidador pra uma pessoa X pra uma criança né pô sei lá naturalmente eu já vou pensar o que numa mulher porque uma mulher pode gestar uma mulher ela pode não gostar mas ela tem afinidade é exatamente isso que eu tô dizendo assim se a gente não olhar pro indivíduo especificamente então assim eu não tô olhando pro indivíduo Priscila Stoane pro indivíduo Roberto Sabino mas olhando pro gênero a gente vai por exemplo vai ter profissões que a gente vai falar assim pô eu prefiro escolher uma mulher pô pra essa aqui pô esse aqui é melhor o outro não significa que é a melhor escolha e não significa que o outro não pode fazer mas significa que no geral as características de um gênero ou do outro se adaptariam ou tenderiam a se adaptar melhor e você pode se lascar e pegar uma pessoa que não tem as características médias daquele gênero e falar assim pô me lasquei mas fui enganada é é isso Pri acho que tá na hora da gente terminar nosso papo né excedemos o tempo fugimos do tema então tá tudo certo conseguimos nosso objetivo gente obrigado pelo papo de hoje deixe seus comentários aí o que você acha a gente quer muito saber compartilha o vídeo pra ajudar a gente a chegar mais pessoas dá aquele joinha tudo isso é muito importante semana que vem temos mais papo de carreira provavelmente aí com convidada né Pri então quem sabe a gente não entra nesse tema aqui de novo vocês que mandam semana que vem a gente tá aí obrigado Pri obrigado a todo mundo que participou até semana que vem com mais um papo de carreira aqui no Office Resolve tchau